Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou agora há pouco os novos oficiais generais das Forças Armadas e disse que os militares ajudam a garantir a democracia e a liberdade do país. Novos desafios, o mesmo norte, o nosso partido, Brasil acima de tudo. Os senhores são os responsáveis, como os nossos antepassados, o Foro também, pela garantia da democracia e da liberdade. Peço a Deus que ilumine o nosso país, que oriente cada um dos senhores, juntamente com a respectiva família, para que tomem sempre a decisão certa para o bem maior de todos nós, que é o futuro da nossa pátria. E neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou na Escola Naval do Rio de Janeiro da cerimônia de formatura dos Guardas Marinhas. Maurício de Almeida acompanhou. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recebido com honras militares na Escola Naval no Rio de Janeiro. Ele participou da formatura dos Guardas Marinhas, alunos que estudaram durante quatro anos na Escola Naval, o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil. Todos os 205 alunos ganharam as espadas, que simbolizam a formatura como oficial da Marinha. Estão prontos para o bom combate e para enfrentar os desafios vindouros. Vocês são dignos de empunhar essa espada, pois a conquistaram com dedicação e empenho. Antes de assumir impostos de comando na Marinha, os novos oficiais vão participar de um treinamento que dura um ano. A última etapa da fase de formação será realizada no navio Escola Brasil. É a chamada viagem de ouro, que passa por diversos países para que os oficiais coloquem em prática o que aprenderam em sala de aula. O primeiro colocado da turma foi condecorado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que durante o discurso ressaltou a importância dos formandos para a mudança do país. O Brasil está mudando, está mudando para melhor. E essa garotada, esses jovens, que hoje se espalham pelos quatro cantos do nosso país, levarão a esses lugares os nossos valores e os nossos sentimentos de patriotismo. Obrigado por existirem. Obrigado por confiarem na pátria. A pátria confia em vocês. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!